Helena, não vem dizer, Helena, que a vida é só pra nós, que a vida é só pra nós Helena, tem só nós dois, Helena, a vida é só pra nós, a vida é só pra nós Helena, os prédios têm micose Helena, os prédios têm bronquite Helena, os prédios têm micose E a cidade é a parte do vento Helena, não vem dizer, Helena, que a vida é só pra nós Que a vida é só pra nós Helena, tem só nós dois, Helena, a vida é só pra nós A vida é só pra nós Helena, os prédios são irmãos Helena, os prédios têm micose Helena, os prédios têm micose E a cidade é a parte do vento Helena, não vem dizer, Helena, que a vida é só pra nós Que a vida é só pra nós Helena, é só nós dois, Helena, a vida é só pra nós A vida é só pra nós